Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E estamos de volta em mais uma missão, a missão da metanfetamina, a metatividade o nome da missão Vambora, vamos jogar 4 pessoas, a missão 1 para 4 e a missão de cooperativa que são as missões para mim, que são as missões mais legais As missões do jogo que são em equipe contra, eu acho que elas são muito fracas, eu não gosto nem um pouco São sem graça e tal, essas aqui não, essas tem um objetivo, todo mundo luta, cooperativa para fazer esse objetivo E é isso aí, é isso que é irado, vambora, todo mundo na atividade, tem que ir lá, vamos marcar no mapa Isso aqui é onde, não sei, vamos lá, roube o trailer, a gente tem que roubar um trailer Só cortar aqui no meio, a noite, cara, maneiríssimo, é hora com 4 pessoas, vamos lá, eu vou roubar esse trailer Caramba, olha quantos, caraca, eu não sabia que tinha mais gente aqui não Vamos lá, caraca, bala comendo Defende aqui Os caras estão tudo Os caras estão tudo aqui dentro Não, ai, pronto Mais um idiota só Cadê o idiota que tá faltando? Ah, tava no alto ele Vamos lá Roubei, quem vem junto? Ninguém vai vir junto aqui não, vocês vão com os seus próprios? Alguém vai entrar aí, o William entrou, mas quem? Vambora Pô, esse cara tá de brincadeira aí, cara Isso aí, valeu, obrigado pela cobertura, galera Obrigado pela cobertura Pô, essas missões de time cooperativa são muito legais Muito mais maneiras do que as missões de... Contra, as missões contra tem mínima graça Nossa, mas esse trailer é muito ruim Esse trailer aqui, isso aqui é total referência, total referência a Breaking Bad Total referência do que eles faziam metafetamina no trailer no início do Breaking Bad Total referência A laboratória de metafetamina Eita, precisou do meu time Cadê o meu time, galera? Galera Nossa Esse trailer é muito ruim, é muito lento Cadê o resto da equipe? Vamos lá A equipe tá trabalhando A equipe tá trabalhando, olha lá Ih, já veio Não, na bicicleta Nossa, os caras Vocês viram o que os caras fizeram, meu Deus Os caras mesmo se mataram Ai, meu Deus Vamos lá, meio do... Ih, entramos no meio No meio, estrada de terra Não tem nem mais estrada Os caras tão atirando em mim aqui Pô, William, você que tá dentro aí do carro Acho que você podia atirar pra fora Não pode não Mas tudo bem A galera, a equipe conseguiu Mataram os outros caras E a gente tem que ir ao ponto de entrega aqui aonde Eu não sei Vamos lá Caramba, mas que trailer Qual é, cara? Deu um impulso, é isso mesmo? Vamos lá, galera Calma, cara Tá maluco Ué, tem alguém esperando ali? Tá maluco, cara? Ué, já? Fechamos? Missão concluída É, 15 job points Tá bom Esse job points aqui até agora não vale de nada 1125 Bom XP, gostei Gostei Yes Fechamos mais uma missão Né, todo mundo Pô, ganhei mais experiência do que apareceu ali, pelo menos 3000 e pouquinho Tranquilo, gostei Ah, só foi pequenininha Dá até pra gente fazer mais uma Vamos lá Pode continuar Vamos lá, tem mais alguma missão? Não, missão 4TC, não Opa Não, eu quero missão que tenha Que tenha mais Missão, né? Que Seja tipo, meio que da história Entre aspas, assim Tem missão que você encontra o Trevor Tem missão que você encontra O Ron Tem missão que encontra o Simeon Né, naquela outra lá Foi o Simeon que mandou A missão Vamos lá Essa missão 2 também não Pô, acho que dá pra gente fazer a sobrevivência Isso, isso, isso Ah, e essa aí é que eu mais gosto Essa fase aí pra fazer a sobrevivência É que eu mais Que tem que ficar ali atrás do trailer Se alguém Tiver a manha Ficar ali atrás do trailer comigo, meu irmão Já era A gente vai pra Wave 10 Teve uma sobrevivência aí que eu fiz Que eu levei quase tudo Quase até Wave 10 sozinho Sobrevivência é maneiro Eu gosto Vamos lá Fuzil Me dá munição Munição tem que ter bastante Pra você não ficar Não correr o risco de De parar Temos lá o William O Rude Ó, o time muito bom, hein Que eu acho que dá pra gente conseguir As 10 Waves Provavelmente, hein Nessa fase aqui Que eu já conheço O local Porque O negócio de sobrevivência É que você tem que saber Os lugares Ah, saiu O camarada ali Vamos convidar alguém O William não vai sair Que eu sei Que é meu camarada E vamos convidar Mais algumas pessoas Vou convidar o comando também Meus membros do comando Membros do comando Chama a galera Vamos ver quem vem Porque com 4 É muito melhor Porque é muito difícil A sobrevivência Com duas pessoas só Ossário Ó, o Felipe Lopes 10 Aí Já joguei várias vezes Com ele também Ó, ele entrou Legal E tem mais um camarada ali E Bri Não, mas ninguém Vamos lá Ó, o Felipe Lopes vai entrar Entrou E o Armadillo Vai entrar Demorou Sobrevivência Do jeito que a gente gosta Sobrevivência dá muita experiência Né Um dos troços que mais Dá experiência Nesse inteiro É, o Tanto o Felipe Quanto o Armadillo Estão level baixo Mas tá tranquilo Todo mundo tem metralhadora Já, eu acho É, o negócio É, o negócio Pegar o fuzil De combate Fuzil de combate Fuzil, fuzil avançado Eu acho Que aparece depois A terceira wave e tal Que aí fica muito melhor Pra atirar também Vem Felipe Vambora Só falta o Felipe entrar Acho que já entrou, né Tomara que tenha entrado E aí A noite é chatinho Mas vambora, né O negócio Do Sobrevivência É que você Se você estiver sozinho Você fica flanqueado Sempre Flanqueado Quando vem inimigo Dos dois lados Por isso que as pessoas Tem que se dividir Defender um lado Defender outro lado Ah, os quatro estão aqui Cadê? Por enquanto Só tem Pistola Na fase Vamos lá Vamos me preparar Eu vou ficar Onde eu sempre fico Na minha casa Que é aqui Aqui é o lugar Que sobrevive Se não ficar Se não arrumar o lugar Se não arrumar um canto Pra você No sobrevivência Você morre Não tem como Eu não ligo De onde no início Ficar Porque você morre Muito fácil aqui Os caras dão Uma rajada de tiro Leva o colete inteiro Os caras vindo aqui já Nossa Eu estou atirando Sem a mira automática Os caras estão achando Que vão vir aqui Fazer uma coisa comigo Vocês estão de brincadeira Chegamos quase na segunda Ah, beleza Fica aí, Felipe Fica aí que eu fico aqui E vamos dominar E os outros dois Ficam se movimentando Não tem problema É que as vezes Enche o saco Só ficar aqui, né Vendo que o mundo Está se acabando As primeiras waves São bem fáceis, né, cara Vamos lá Pô, na moral O carregador estendido Da AK é muito bom, cara Vai para 60 Não é de bala Aí tem um idiota Tem um idiota ali Ah, já vai matar Beleza Eu não tomei nenhum dano Eu só queria saber Se vai vir metralhador Ou então rocket launcher Que faz uma grande diferença Dois vítimas Beleza Ah, já saiu o cara Que vacilo Tudo bem Somos três Ó, já começou a melhorar A situação dos fuzis Deixa eu ver se esse fuzil aqui Já é a de combate Ou se é só AK Não, é só AK AK eu já tenho Vou ver se do outro lado é A wave 2 também é mole Morou Por que não tem nada aqui? Não Deixa eles verem Deixa eles verem Ai, tá todo mundo aqui já Tá todo mundo aqui Ai, eu acho que a gente vai até a wave 10 Quer dizer, não sei, não dá pra dizer Mas A galera tá ligada já A galera aqui tá ligada Vamos lá Vamos lá, defende Ó, o William foi por ali A gente continuou aqui Nossa, matei ninguém Os moleques tão bemzão Caraca, destruíram Ih, Deus Ó, mas tem tipo um nessa fase Vem, Redneck, vem Pô, os moleques tão matando geral Eu não sou Eu posso Eu tô Eu tô Meio dano no meu colete Eu vou pegar ali Eu acho que agora Eu já deve ter liberado Rifle de assalto Eu não sei Matei, ó, os moleque mataram pra caramba Mas tudo bem, o time tá bom O time tá coeso, morô E vamos lá, ah, pegou meu colete, Felipe Pô Cadê? Fuzil Ah não, esse aqui não Esse aqui é metrador de combate Quero aqui, quero aqui, quero aqui O que tem aqui? Pô, o moleque pegou Cadê? Cadê esse metrador? Não, esse aqui é pra quando vê o helicóptero Ai caramba Ai meu Deus Ah, corre, 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 me ajuda, me ajuda, mata o cara aí Mata o cara aí, rapaz, mata o cara aí, rapaz, corre, vai pro outro lado, seu animal Vamos lá Olha a minha vida, socorro Caramba Caramba Tá bom, tá bom Nossa, fui sucrilhado nessa Nossa, ainda vai vir muito inimigo ainda Eu não saio daqui Eu não saio daqui, mas nem Fiquei lá de bobeira, já tá tranquilo Eu tomei nessa levada, tenho que pegar o carro dos caras aqui Mata Foram os dois antes de sair do carro E aí é, opa, fica aí então Foi de um lado, eles do outro Vamos lá, pode vir Pode vir, eu não saio daqui, mas nem Já foi um ali O moleque tá aqui ainda? Tá E o... Beleza, beleza Só sobrou um, enquanto isso eu vou pegar a vida aqui Enquanto vocês estão matando esse cara aí Ah Não deu pra esperar um pouco pra eu pegar a paradinha ali, galera Beleza, já matei 15 Já Pá Mais interessante Me dá essa vida aqui, por favor Dá o colete Ah, coé, cara Precisa desse colete aí Vou pegar lá fora então Opa, peguei o rifle, que era o que eu queria Colete, me dá esse colete aqui Fuzil avançado, que é o que eu queria Isso Ai, meu Deus Entra aqui, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá VEM PRA CÁ Foi, 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 foi Esse fuzil avançado é muito bom Ele é a evolução da carne, ele é muito bom Ah, o moleque tá aqui, tá, tranquilo Pô, tem inimigo que não aparece no mapa não, mané Ou o William morreu O negócio vai começar a ficar quente, vai ficar eu e o moleque aqui matando a galera Olha o helicóptero, eu vou trocar, vou pegar a minha... Metrador de combate Nossa, olha a força dessa metrador, amouco Mata Cadê o helicóptero? Tem pouca munição, mas assim, o fuzil... o fuzil de combate da conta legal Oh, fuzil... cadê? Eu acho que o moleque também tá com a... vai aparecer, vai aparecer, vem... não, desistiu Cadê? Cadê? Já foi um Isso Vai cair o helicóptero já já Ah, lancei um óculosão de aviador bolado aqui Caraca, o moleque... ele pegou o... metrador de assalto também Pô, esse helicóptero não vai cair não, cara? Não só tem dois caras nele, não matei os dois? Só tem mais um Olha, matou de snipers, cara, que isso Que isso Trinta e duas William morreu rápido, mas tudo bem Bom Eu vou pegar mais munição do metrador de combate se tiver rocket launcher, né, quem sabe Me dá esse colete aqui Ó Não, acho Mas o que eu já tenho? Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, rapaz, sai daqui Sai daqui, sai, corre, 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 corre Vou lá pra casinha, vou lá pra casinha que a chapa tá esquentando já A chapa tá esquentando já, meu filho Ih Pô, eu vou ficar aqui na reserva, é isso? Eu saio, volta, volta você lá, vai você pra lá Eu fico só aqui na... Eu fico de fora dessa vez Não, cara É que realmente, aqui é só pra dois Esse macete aqui só é só pra dois Tem que ficar, né, tentando me proteger de alguma maneira aqui O William saiu da proteção ali O negócio tá bom pra mim não, o negócio tá bom pra mim não O negócio tá bom pra mim não, entra aí, entra aí, entra aí Caraca Olha minha vida, nossa Nossa, na cabecinha Cadê? Ali Morreu Vamos lá Tá todo mundo vivo Bom de todo tá vivo, vamos lá Chegando outro carro lá Eu queria uma granada agora pras polícias de carro todo aqui, cara Outro carro Eu tô sem granada, né Pô, eu tenho bomba adesiva Aí viu Yeah Bomba adesiva Bomba adesiva funcionou, rapaz Vamos lá Ó, bem equilibrado Todo mundo matou quase a mesma coisa Ó, tamo na onda 6 Onda 6 Eu vou pegar meu colete aqui Corre Tem algum jeito de fazer a corrida ficar mais rápida? Meu colete aqui Eu vou pegar Eu quero minha vida Não pega a vida não Não, já tem vida Ótimo Munição Vamos lá Vamos lá, vamos ver o que vai vir agora O que aquilo ali era? Era bagulho adesivo? Aquilo lá Vamos lá Um fica ali atrás E nós dois ficamos aqui Na contenção Eu tenho ainda bomba adesiva? Não, acabou Carrega aqui, filho Não, 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 não Entra, entra, entra Caramba, é muito sinistro Depois de um tempo Beleza Já foi um Vem, babaca Tem mais Mas esses carros aí vêm tipo 2 Morreu Ó, tamo bem Chegando na metade da cesta Nossa O cara no chão Mata Matei Vamos lá Tem nada ainda Tem nada ainda Chegando mais um carro Bala neles Outro carro ali vindo Caramba Nossa Você viu que eu amassei A cabeça do cara lá Ó o cara ali Headshot Não dá mais pra tentar mirar Eu queria achar umas granadas Volta pouca gente Não teve helicóptero, né Sempre um perigo Helicóptero Mais um Eita Alguém explodiu Os carros tomaram tanta bala Que explodiram Eu não sei Eu sei que mandam bem novamente 10, 10, 10 Que isso, hein Aí Sincronia perfeita, hein Ó nível comando O que que é isso, hein, cara Novos itens do comando Mas o que que é isso Eu queria saber Alguém sabe Sabe me explicar Ah, pegou colete Qual é a cara Isso aqui já tem Me dá isso aqui Isso aqui é bom O que que tem aqui Ah, sniper Legal A prisão pesada É bom pra caramba Esse troço Vamo lá Vamo correr Pra voltar lá Pro Aí, ó Minha casinha aqui Isso Já tamo no esquema Já tá todo mundo no esquema Enquanto não chega ninguém ali Eu mato os caras aqui Que isso Nem sei como é que eu acertei Esse cara ali Caramba Soletramos, hein Na primeira wave Vamo lá Encosta aqui Que já já vai começar A ver os carros Helicópteros Ó os carros dos caras Tudo destruídos Porque o bonde É o pirata Eita aí Lá vem Meu rifle pesado Moro Vem Pode aparecer Helicóptero Pode aparecer Vem Ele não tá querendo Aparecer logo de cara Mais um defunto Mais outro Olha quantos inimigos Tem lá Cadê esse helicóptero Cara Pô, o helicóptero Não veio pra cá não Pra eu derrubar ele Aí, ele tá vindo pra cá Ele tá vindo pra cá Me dá meu rifle Vamos lá Vamos lá Estamos quase acabando Sétima onda É agora, é agora, é agora Que a bala vai comer Pra cima desse Ah, ele tá Ele tá muito Ele tá muito Peidão Vem helicóptero Vem Os moleques tem que dar bala nele Que ele vai fugir pra lá Cair aqui E quando vem pra cá Já era, né Que eu tô com essa metralhadora De combate aqui Neurótica Ele tá logo aqui Cara Na moral Cadê esse helicóptero? Yeah Pô, ele caiu Foi ele que abateu Mas eu abati também Cara Cadê o último inimigo? Sei lá Sei que eu vou Me catar minhas munições Aqui, morô? Beleza Sobrevivemos A onda de ataque 7 28 vítimas Matei pouquinho Felipe matou geral Mandou bem Vamos lá Essa wave aqui A gente soletrou Tipo, demais Não tô achando Não tô achando mais Aquele rifle pesado lá Eu tenho pouca munição dele agora Vai ser Corre, 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 corre William, corre Não, não O William fica ali Eu fico desse lado E o Felipe fica daquele É isso aí A sincronia tá perfeita Tudo bem Isso aí Cara, fazer isso aqui Com os amigos Tipo, se os quatro Tiverem conversão na hora Deve ser muito maneiro Já tá vindo o carro Eu, eu Entragar que eu controlo o carro aqui Eu controlo Os carros Eita Já foi um Foi o outro Nem saíram do carro Pode ficar aí Olha, olha os três patetas ali Olha os três patetas Tá tudo, tudo de fundo Tudo agonizando Tudo agonizando Beleza, vamos lá Quem mais vem Vamos lá Mata mais Nossa, tamo muito bem Pra oitava onda O time tá muito coeso Vamos lá Mais quem Muito bom Aí, tá vindo o carro Tá vindo o carro Esconde, esconde, esconde Ô, louco Acertei por cima da parada Aqui Olha os gritos Que os caras dão Desespero É muito engraçado Acabou É Nona onda Vamos lá Vamos lá Vamos conseguir Eu nunca consegui Ia ser a primeira vez E olha, o time tá bonito Tá bonito Nas três É, eu nunca consegui Bom, eu vou Vou dar um pique Ele pega aquele colete Tá bom já O que que é isso aqui É uma Não, não é nada Vambora Volta lá Porque agora Nona onda O bagulho tá louco Toma um tiro Vai colete Meu life Vem galera Vem O que vocês estão fazendo Aí Volta galera Qual é galera Qual é Vem Vem William Vem Felipe Beleza Deixa eles virem Porque A desvantagem numérica É muito grande Na onda 10 Deve uns orcs Uns trolls Deve uns cacete Pra matar gente Os moleques Tão matando a beça Lá Eu tô Estratégia A parte Tô matando ninguém O Chris tá Mas não tô matando ninguém Faz parte da estratégia Vai lá De não deixar ninguém Chegar perto dos Dos garotos Por esse lado Eu cubro esse lado Esse é o meu lado Tá muito fácil Eita Carro 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 Entra aqui Entra aqui Isso Olha minha vida Já Só de raspão Que o cara Já vai fazer comigo Foram os dois Do carro Ok Tá vindo Outro carro Bala Bala neles Caraca Que isso Impistoleiro veloz Barato O barato tá louco O barato tá louco O barato Está crazy Vambora Vambora Isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mata o último inimigo Enquanto eu recupero Minha vida Por favor Nem deu tempo direito De correr ali E pegar a vida Onde é Ataque 9 36 Bonitinho Décima onda É agora É o final Vamos conseguir Vamos conseguir Já peguei meu colete Já vou pegar minha vida ali Moro Tem um fuzil aqui É Colete Vamos lá Opa Pegou nossa granada Agora que eu vi Essa granada vai ser bonita Quando começar a chegar um monte de carro Ali só a grade lá Eu acho que só tem uma bala Mas mesmo assim É uma bala só Mas mesmo assim Vamos lá Última Wave Ih Vou passar o level 33 É Yeah Yeah Vamos lá time Vamos lá time Felipe William Vambora Vambora É nóis É nóis É só na bala Segura Segura Bom Eu posso fazer uma gracinha aqui Enquanto né Posso porra nenhuma Se eu tomar um tiro Já era Eita Só sei que eu vou fazer Uma explosão tão caótica Que eu vou começar a chegar hoje Os carros Que tu vai ver Décima onda Tamo muito bem Tamo muito bem Tamo muito bem Vem Quem vem Quem vem Quem tem mais Quem tem mais E aí Os moleque estão destruindo Cara Não precisa nem de mim Tudo bem Porque a minha missão É proteger esse lado Tô cheio Tô com life no full ainda Olha o helicóptero Olha o helicóptero Eu tenho munição disso aqui Tem 92 Recarrega Esse helicóptero Esse helicóptero aparecer aqui Eita É mais de um helicóptero São dois helicópteros Calma Calma Não queremos pânico Me dá Meu Meu Metradora Vai 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 A bala nele Ah Foi o piloto Foi o piloto Ah já foi um Já foi um Derrubei Derrubei Ah é uma explosão Ah Um pouquinho pra cá Explodiu os carros todos E o William morreu Tudo bem Tudo bem Valeu William Valeu William Tá assistindo Calma Vamos te honrar Vamos te honrar Será que só falta o helicóptero Cadê esse helicóptero Acabou Acabou a munição E não Tô 90 balas ainda Ó ele tá se movendo Mas ele não vem pra cá não Ah ele vai vir Ele vai vir Boa Conseguiu Mas acho que a gente tem que destruir Não tem E agora Acabou Quem mais é que tá por aí Cadê o último inimigo Cara Caraca Olha os caras de minigun Meu filho Os caras de minigun Yeah Consegui Pela primeira vez Eu consegui a sobrevivência Onde já tá aqui 10 Nossa Dinheirinho na mão Seleção Seleção não natural Ganhei um troféu É galera Irado 3 mil Quase 4 mil Mas somando todas as experiências Foi bonito hein Galera Vamos finalizar por aqui Muito obrigado A todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever No meu canal Vídeos novos Todos os dias Em vários horários Clica no gostei E adiciona os vídeos favoritos Se você gostou Muito obrigado A todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau